Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No final do ano a movimentação nos aeroportos fica maior e para garantir os direitos dos passageiros começa na quarta-feira a operação especial da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ao vivo a repórter Thaisa Dias traz para a gente as informações. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. São 300 profissionais da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, envolvidos na fiscalização dos serviços aéreos. Como você pode ver no mapa, são 13 aeroportos de 11 cidades com operação especial para garantir a tranquilidade dos viajantes nesse fim de ano. Também haverá em Brasília uma equipe especial móvel de servidores para coordenar os trabalhos e atuar em qualquer local do país caso ocorra um evento não esperado. Lembrando que o passageiro deve se programar para chegar com antecedência ao aeroporto. Será a primeira alta temporada com a vigência dos novos procedimentos de inspeção para o embarque, que podem levar mais tempo. Lembrando também, ainda é importante lembrar que o horário de fechamento do check-in pode variar de companhia para companhia e de voo doméstico para voo internacional. A ANAC conta com canais de comunicação para reclamações e dúvidas pela internet, que é o www.anac.gov.br, pelo telefone no número 163, que funciona 24 horas por dia e tem atendimento em português, inglês e espanhol, e nos núcleos regionais de aviação civil, localizados nos principais aeroportos do país. José Luiz, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Bom trabalho por aí. E você já verificou se sua declaração de imposto de renda foi processada corretamente este ano? De acordo com a Receita Federal, mais de 700 mil pessoas caíram na malha fina. O superintendente da Receita fala sobre a importância de checar as informações. Sempre que entrega a declaração, consultar o extrato dessa declaração, é para verificar se essa foi processada, se está processada corretamente ou se tem alguma pendência. Porque se ele tiver pendências, ele tem a sua declaração retida e não recebe a restituição no prazo que ele estima receber. Que tem imposto a pagar, que pagou um imposto a menor, ele acaba tendo depois uma penalidade maior, que é a multa que hoje, do último exercício, já está em 20%, mas o juros selic de abril do ano da entrega, até o dia que ele for cobrado ou que ele espontaneamente vai recolher essa diferença de imposto. O superintendente explica também como regularizar a situação com a Receita Federal. Ele pode também fazer a declaração retificadora, se ele entender que aquilo que a Receita está falando para ele está realmente errado, chamou atenção, mostrou, ele vai lá e retifica essa retificadora. Se ele tiver certificado, ele pode fazer diretamente na página, ou então baixar o programa, ou no mesmo programa que ele já tem baixado, ele faz a declaração retificadora. Uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego foi desarticulada na Bahia. A repórter Paula De Horte tem as informações. ...utilizados nas fraudes. A quadrilha fraudava vínculos empregatícios para que os beneficiados pudessem receber o seguro-desemprego e outros benefícios previdenciários. Mais de 6 mil vínculos empregatícios foram fraudados em 236 empresas. A operação chamada de Operação Melaço pela Polícia Federal foi conduzida em parceria com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal e a Polícia Militar da Bahia. Foram cumpridos 31 mandados da Justiça Federal hoje pela manhã, incluindo mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Segundo o Ministério do Trabalho, essa operação evitou que no curto prazo houvesse um prejuízo de mais de 5 milhões para o programa seguro-desemprego e de mais de 2 milhões para a Previdência. De Brasília, Paula De Horte. A integração do Rio São Francisco está com mais de 90% das obras executadas. Durante viagem ao Nordeste, na sexta-feira, o presidente Michel Temer vistoriou alguns trechos. Quando concluído, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A maior parte das obras de integração do Rio São Francisco está, assim, como essa estação de bombeamento, quase pronta, sendo finalizada. O projeto já está com cerca de 91% de execução. Essa, que é uma das nove estações de bombeamento, vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiárido nordestino. A água do Rio São Francisco vai percorrer o canal até chegar aqui, nessa estação, de onde vai ser bombeada 63 metros para cima. Essa elevação, que equivale à altura de um prédio de 21 andares, é necessária porque, no projeto de integração, a água vai correr por gravidade, ou seja, de um ponto mais alto até outro mais baixo. Depois de ser bombeada e subir, a água vai continuar o curso normal pelo canal por vários quilômetros, atendendo milhões de brasileiros. Esse trecho fica na área rural do município de Floresta, em Pernambuco, e faz parte do eixo leste do projeto, que tem 217 quilômetros de extensão, de um total de 477 quilômetros. O presidente Michel Temer vistoriou as obras na região, e, segundo ele, os repasses do governo federal estão sendo feitos para que, no começo do ano que vem, a água chegue no ponto final do eixo leste, em Monteiro, na Paraíba, a partir da captação no São Francisco. É uma obra avançadíssima, uma obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Aldo Ibarbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, de modo que é uma satisfação saber que um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. A água é muito esperada pelo agricultor familiar Manuel, morador de floresta. Nascido e criado na zona rural do município, ele tira tudo da terra, e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca, que, segundo ele, tem castigado a região este ano. Para o seu Manuel, a água, que vai percorrer muitos quilômetros para chegar até aqui, vai mudar a vida de muitos nordestinos. A água aqui é o maior recurso para a gente. Porque com a água a gente produz, se mantém, né? Quem mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também, e produz também coisas que as pessoas, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente, para ajudar os outros também. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nos vemos a qualquer momento, ou daqui a pouco, às seis da tarde, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. a gente se vê mais a questão. A little bitdale é um probably do Qualcomm,